Música Você é especialista em casa, não é? Eu sou meio entendido. Eu sou leigo, mas entendo com isso. Eu gosto mais do chinelo. Minha personal life. Nossa, você é igual a Nazaré da TV Globo. É nada, papai. Oi, gente. Estou aqui representando como namorado de Léo Magalhães, agradecendo em nome dele. Se vocês quiserem saber dicas de tudo na vida de vocês, ele fica zoando dela, mas ninguém faz mais coisa por Leonardo. Mentira. Com a mãe dele. Mentira do que... Ó, sigam ela aí, porque ela tem dicas de várias coisas. Eu tô falando que o Léo ainda tá meio assim, ele não tem tanta intimidade no story, ainda fica meio sem graça pra falar. Com o amor, tem meu... Mas sigam ela aí, que o perfil dela é Mara. Siga, a gente adora! Como é que toca pra mostrar a pessoa na frente? Vira aqui, ó. Aí, siga ela, a gente adora! Saudade, meu sogro, Edmilson Varejão. Quando eu tomo um eu só lembro dele, gente. Pai, ele tá tentando fazer churrasco igual você. Um dia ele aprende. Cadê você, meu lindão? Hum... Gente, a gente precisa da ajuda de vocês. Precisamos pro nome da bebê. Da bebê. Mandem dicas. É uma fêmea. É uma fêmea. Eu quero que vocês nos ajudem a escolher o nome pra ela. Mandem o nome. Vou contar pra vocês o que Léo Magalhães faz às quase cinco da manhã. O que que você tá fazendo, amor? Tomando chandelle. Depois de comer o quê? Pipoca. A compra dele de supermercado se resumiu a chandelle, pipoca e miojo. Mas não acabou por aí. Falta o quê? Tem Coca-Cola ainda. É um neném. Dá sede, né? Meu neném. Tô sem sono. Nós estamos sem sono, né? Do ladinho ali da cama, tá? Neném. Neném que não tem nome ainda. Você acordou sua filha. Ela tá ali, ó. Shhh! 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 Shhh!